E aí meus queridos, como é que vocês estão, tranquilos? Tem batinho na área voltando com mais um videozinho iniciando a nossa saga aqui, nosso 20º wipe, o Rush atualizou, ganhamos aí da Face Punch, aquela nova TT lá, do Abyss, 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 não sei falar o nome, e tem as skins novas, mano, ficou muito top, eu quero testar a tocha embaixo d'água, tipo, não vai mudar muita coisa, Só vai ser a tocha embaixo d'água, a tocha é tipo uma lâmpadazinha, né? E de resto, vamos continuar na mesma bagunça, farmando, brincando de PVP, raidando os malucos, vocês gostaram do último vídeo? Vocês viram? Meu irmão, nunca vi tanto a C4 na minha mão como vi naquele dia, bom, o que seja, o wipe aconteceu, o servidor, né? O jogo atualizou e zeraram todas as BPs, as principais BPs, né? No caso, então a gente vai ter que correr, começar tudo de novo, como sempre, ó o cara ali me matando, não Esse aqui, ele ia vir atrás de mim, tava só olhando, só, vendo se era algum player equipado Tá Uh, achei scrap aqui, mano, que isso aqui? Uma Jack Uh, hello, 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 what the fuck? Ah, I'm just starting, my friend, can I farm to make a base? Just to make a base? Uh, I was just joking Ah, no, don't, don't do this! I was just joking Hey, grab me! Can I have my bed? This is my apple f*** Então, continuando Come... Mais uma saga aqui no REST No nosso vigésimo wipe, espero que a gente consiga fazer tanta bagunça quanto a gente fez No primeiro wipe, no primeiro, mano, no wipe anterior, né? Então, vamos brincar, vamos conhecer o mapa, rodar daquele... Aquela voltinha marota, pra descobrir onde a gente vai fazer a nossa base E a gente vai brincar De farmar, né? Pra aprender as BPs, como sempre Já tem uma base em DQ aqui pra gente Oh! Oh, da f*** Ehh, no, no, no Eu estava tentando pegar as BPs Come on! O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? O cara simplesmente levantou do nada aqui, mano Tem gasolina? Sempre tem gasolina nesses barquinhos, não, nesses trens Vamos ali na frente pra safe zone E ver como é que tá a área lá Uh, pera aqui Tem um Tem uma casa feita de tete ali Tem alguém raidando perto da safe zone Tem pra esquerda aqui Não, pra frente mesmo Uh! Marcar lá pra gente mendigar já Padrão tebato, né? De jogar Rust Isso aqui é PVP Cara matando todo mundo Tem outros canais Agora aqui é É mendigagem E noobis Tadadam Ih, já foi raidado já Tuquinhos Nada Oh, s*** Ok Você está me assustando Você está me assustando É O que você está fazendo aqui, meu amigo? Eu estava passando por aqui Eu estava esperando Ah, o decay? Ok Ok Boa sorte, mano É É Se tivesse uma granada Onde o raiz? O raiz está pra lá Bom, vamos dar aquele miguezinho, né? Falar que a gente acabou de ser raidado Perdemos tudo Raidado offline Vamos ver se ele tem Aquela dó do Do player que Que sabe que os caras Que batalha pra conseguir seu loot, né? Ui, tem que ser intrigado Ei, mano Ei, mano Ah! Eu fui raidado Eu estava procurando Desculpa 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 Oh! Posso ter apenas materiais Para fazer uma base? Como ferramentas Eu fui raidado Tem que ter materiais para fazer uma base Come back Come back In, like, 10 minutos Ok Who is the AK guy Who shoot me? I... I just got raided, my friend Oh, don't kill me, please I just got raided Can I have the AK, man? One AK, please? Just to learn... Why not, man? One bullet One bullet I need to learn be pissed Oh, thank you Oh, thank you You're very kind, man Thank you Thank you Hey, man I got one bullet You wanna? No The guy was trying to counter you You got one bullet? Yeah, I got one Five, five, six bullets And a wooden wall My name is TNK By the way Okay I will... I'll trade you some stuff in a bit Oh, okay I will stay at the... Outposts Okay Okay I got one bullet I got one bullet Oh, I got another bullet Oh And I got another bullet Agora eu vou ficar aqui esperando o cara mandar o loot Se é que ele vai mandar, né? Alguém só me matou Oh, holy shit, obrigado Oh, obrigado Obrigado, eu aprecio isso, cara engraçado Ei, vem de volta Oi Uuuuh Você é certeza? Eu não tenho scrapes para aprender o MP5 Eu só tenho 200, eu preciso mais de 200 Eu preciso de farm Holy shit, holy shit Ok, obrigado Obrigado Você pode vender por HQM Obrigado Desculpa Desculpa Muito obrigado Muito obrigado Tá vendo Ainda não deu Tem muita coisa aqui, ó Rapaz, nem comecei, já tô full Eu tô com o MP5 MP5 é 500, né? Tem que esperar o cara me mandar material lá Será que tá raidando? Isso aqui MP5 é 500, né? É aqui, então A gente pode fazer, aprender as BPs aqui E sair matando geral ali Ó, tô com pouca bala Mas o que eu posso fazer é sair farmando por aí Aqui perto E ver se dá bom Vambora Até agora o cara não mandou o loot que ele falou que ia mandar Eita, que bugou tudo Eu tô com o MP5 na mão Tô com o MP5 na mão e... E a coisa aqui, mano? Pronto, desbugou Agora sim Tão tretando ali É doido Eu só tô farmando Deixa eu quietinho aqui Pra prender minha MP5 Esse meu kit aqui no corpo Ok A primeira metade Falta ainda Peitoral Capacete A saia É isso Deixa eu ver É Peitoral, capacete e a saia As armas Eu aprendi tudo Falta aprender a Python também Vamos brincar de farmar mais Rapidão E aí minha saga de aprender as coisas Antes de fazer a base É sempre assim E aí Help me There's a liberal chasing after me Help Ah unity R BERI Sigma showed it Oh 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 You made it Pepe Shaq 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 preconce journey Shaq Shaq Dê uma mão para ele Ei, Tink, eu te matou? Eu não sei Você me matou! Olha o que você fez para mim Foi você, mano? Sim, eu ganhei o full kit Um cara aqui Eu só pedi ele para o loot E ele me deu E eu estou fazendo o outro O outfit Eu estou aqui para competir, mano Eu estou aqui para competir Porque eu sou um profissional Oh, Liz Eu acredito em você Eu sou um profissional Ok, vamos lá Vamos lá, mano Eu vou reciclar Eu também Desculpe que eu te matou, mano Foi a primeira vez que eu estou atingindo um Tommy Então eu estava tipo Victim Você está atingindo e você se sente como um ganho Ok Eu estou olhando para você Sim Eu me sinto como você fala espanhol, mano Sim Português Eu sou do Brasil Oh, eu falo português Sim Eu falo português Uma mais espanhol aqui E aí, JB Só na boa E aí, JB Tranquilo? Tranquilo? Quero viajar no Brasil Muitas morras Viajar Muitas morras Viajar Oh, thank you Oh, valeu, mano Tamo junto, mano É nóis, Jatame Boa, boa Tô falando com um gringo Aí, sei lá o que tá acontecendo, mano Eu tô com esse kit aqui Eu não tenho scrap pra aprender Eu tô Tô farmando pra ver se eu consigo scrap, mano Boa, boa Ei, mano, eu vou gambiar com isso Eu me sinto tão incrível Ok Eu vou tentar Tô Hello Hello Oh Poquito Poquito Hey, man Guess what, man Oh, it's you Hey, man, guess what, guess what, guess what Do you like my outfit? Yeah I like it This is a little weird, but I like it You can have it Thank you Thank you, my friends How do I look? Oh, it's sexy, man Okay, I don't want to go Deixa eu continuar a minha aventura de farmar aqui Só que eu vou pro outro lado Que pra baixo ali tá difícil Quer dizer É aqui que Tá batendo? Não, aqui que tá bom Ah, do outro lado ali tem umas tretas ali que tá feia Só falta aprender o peitoral E a saia aprendi já Vambora Tak Vambora Sam What the fuck? Come on, let me paint my, my clothes, oh, I like it. Opa! Farmar metal agora. Bom, galera, vamos lá. Eu tenho aqui... O suficiente pra fazer um quadradinho, só que eu preciso farmar metal pra gente poder fazer uma porta, tá ligado? Ah, já tem aqui a porta. Tá, tá pra fazer um armário, um baú. Duas travas. Tá, agora é só arranjar um lugar pra gente poder fazer a nossa base. Um quadradinho, na verdade, né? Pra gente iniciar. Depois de uma hora aqui aprendendo o loot, os itens. Agora é hora da gente pegar e começar a brincar, mano. Caceta, tá cheio de center aqui, mano. Eu achei um buraquinho aqui, eu vou fazer aqui mesmo. Tá, beleza. Já estamos marcados aqui com casa. Ok, eu sei que eu não posso sair pra trás. Eita, pega. Fiz nada, meu filho. Agora a gente... Agora é hora da gente correr atrás dos players. Se bem que eu tô com uma pistola só, né? Correr atrás dos bichos. Será que eu mato alguém com essa pistolinha tosca? Não gosto dessa pistola, mano. Só tranquilo. Só tranquilo. Tá, vamos continuar essa farm aí. E a gente vê o que vai fazer da vida. Pra onde a gente vai montar a nossa base, mano. Ah, eu tinha que ir lá verificar aquela base, né? Do maluco. Ali no amarelinho, vamos lá ver. Ele falou que tinha terminado, mandou as armas pra mim. Ele falou que eu podia fazer o que eu quisesse. Mas tomara que ninguém tenha passado lá. Eu esqueci completamente de ir pra lá. É, terminou, mas ele... Deixou a sentra ali, mano. Caceta. Tá sem... Tá sem coisa, mano. Tô sem armário. Como é que eu vou entrar lá se... Se tem sentry gun. Pô. É mancado o cara, né? O cara tá raidando, mas tipo... Com 300 mil sentry, mano. Olha lá. Olha lá. Quase, mano. Mataram o cara. Estraguei o raio do maluco. Tá. Agora que eu tô pelado mesmo. Deixa eu ver se eu consigo entrar naquela casinha, mano. O cara mandou o loot pra mim lá. É o Leap. Deixa eu só pegar... Deixa eu ver que tinha aqui. Tinha um peitoralzinho. Pra proteger nosso cucurucu. Cucurucu não. Nossa teta. Vamos ver se eu consigo entrar antes da sentry matar a gente, mano. Pior que são duas. Não tem como. É agora! É agora! Quase! Eu travei em cima da porta. Vamos lá! De novo! Só vai! Não consegui! Ah, não! Quase! Tem uma mesa três aqui. Levanta! Levanta! Levantou mesmo! Caceta! O cara não deixou material nenhum. O cara não deixou material nenhum. Mesa três. Tá. Mesa três. Já é nossa. Mesa três. Já é nossa. Vamos aqui. Tem mais nada não, né? Tá. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou, né? Ui, esqueci da trépica. Eu me coloquei pra ninguém entrar. Caramba, mano. Que susto. Oh, é esse meu príncipe aqui. Esse bigodinho aqui, por trás dessa máscara aqui, eu tô vendo, hein? Isso aqui eu já tô noizinho, o Tebatiinho. Calma aí. Deixa eu terminar a gente reciclar. Tu tá começando agora, Tebato? Aham, acabei de entrar. Se quiser umas coisinhas, a gente droga pra você. Oh, eu vi lá. Relaxa. Eu já acabei de catar uma Work 3 numa base lá que tava sendo raidada. Tá tranquilo. Começa assim mesmo, tem que farmar. Pró... 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 Créer já, então. Né? Você viu? Tô igual Post aqui, ó. Comecei com a pistola, morri. Peguei a 12, morri. Ó, mora lá perto do V6 lá Que vai dar um cover pra você Qualquer coisa Tá, boa, boa, boa Ô, Big Hero É BR Coloca aí no final da palavra é BR Big Hero Eu não sei falar também É, exato, é batido Opa Só tem BR aqui, mano Ó o Alvaro BR também, mais um BR Meu Deus, é servidor BR Tipo, com pingue gringo, tá ligado? Meu Deus E aí, meus queridos, tranquilos? E aí Ué, jogando aqui Só causa, só Pronto Vamos ver o que dá pra ele ir com esse skin aí, então Literalmente nada, né? Prendi as balinhas aqui, ó Acabou Sobrou 20 Tá, GG Pelo menos a gente já tem a mesa 3 aqui Dá pra brincar O que a gente precisa aprender agora É só Acar As miras Eita, pega Vocês ouviram? Só o silenciadinho, ó Ó Tem alguém aqui na Na torre do lado Acabou de entrar Tô ouvindo o barulho Deu os passos dele bem aqui, ó Alá Tá, sai, hein? Eita, pô Tem um camper ali já Uh Vai Acabou minhas balas Acabou a bala Passou muito vesgo Esse cara também é vesgo Meu Deus do céu Tá, sai, hein?